Nanda Costa de novo visual com a namorada, Lan Lan, foto, reprodução barra Instagram no ar como uma hora na trama das 9 segundos sol, Nanda Costa mostrou aos fãs que a seguem no Instagram, na noite de quinta-feira, 14, o processo da repaginada dos seus cabelos. Leia mais, Nanda Costa curte noite carioca com Lan Lan e cresce que nem mato. Ainda bem que eu tenho o Sebastião Guedes para manter a continuidade da Maura, disse Nanda, que ainda brincou com o resultado final do corte. Virei um diózinho. Já de visual novo, Nanda postou um gifre em que aparece brindando com a namorada, a percussionista, vocalista e compositora Lan Lan. As duas assumiram o namoro no último dia dos namorados. Mais um 1206 com ela, disse a atriz, postando o emoji de dois corações juntos. Minutos depois, Lan Lan também postou a mesma foto e se declarou, com ela é o meu amor. Leia mais, dia dos namorados. Veja as declarações dos famosos na trama das 9 da TV Globo. Nanda vive a policial Maura, que após ser acusada por Doralice, Roberta Rodrigues, de ser amante de seu parceiro, se assume lésbica. Para a personagem, Nanda fez uma mudança radical no visual. Ela deixou as madeixas longas e loiras de lado e apareceu com um corte Joãozinho com os fios escuros. Amigas inseparáveis, Nanda e Lan Lan, que já trabalhou com Cássia Heler, sempre são fotografadas juntas nos momentos de lazer. Elas são vistas com frequência nas praias cariocas. Leia mais, Nanda Costa faz poses divertidas para a câmera de Lan Lan e elas passaram o carnaval juntas na Bahia. Obrigada Lan por me apresentar da pipoca ao trio. Obrigada Bahia, escreveu a atriz, que é natural de Paraty, no Rio de Janeiro. Por Léo Gregório antes e depois de Nanda Costa, foto, reprodução, Instagram.